Tem vários outros lados aí do lado que a gente não entrou, né, cara? O cara é um goleiro. Goleiro? Frangueiro até. Frangão. Não é isso. Só ganha o título de melhor goleiro no campeonato lá, porque... Ganha na Vars e até eu. A Poema teve quatro Copa Gás. É um cinéfilo. É, cinéfilo, isso aí a gente... É verdade. É meu parceiro de cinema. É, ele é, né? Porque é a gente, né, Vona? A gente foi abandonado. Não, Olada. Patota, patota. Eu vou falar um negócio aqui, é o Patota lá. Ô, Brunão, vamos ver Batman. Eu já fui com o Laden. Ô, Brunão, vamos não sei o quê. Não, eu já assisti com o Laden. Inclusive... Vai, então vai lá com o Laden, então, mano. Mano, você abre um podcast. Vai lá com o Laden. Vai qualquer coisa. Você mandou um podcast. Vai lá com o Laden. Vai lá com o Laden. Vamos ver tal coisa. O Laden não quer ir com você hoje? Chama ele lá. Não, o Laden tá ocupado. Ah, feridas. Temos feridas aqui, então. É, mano, que na hora de ouvir esse cara aí reclamar, é nós que escutamos, né? Inclusive, queria só fazer um comentário sobre o filme do Batman, gente. Se você for assistir o filme, fique até o fim. O crédito, mano. O pós-crédito é muito bom. Porque pós-crédito é uma cena que é... Você tem que ver. Você tem que ver. Faz esse corte aí, João. Entendeu? Por favor. Assista o pós-crédito do Batman. Agora é excelente. E depois que você assistir... Sabe que é muito engraçado. Conta no Instagram do Brunão o que você achou dessa cena. Comenta lá alguma coisa pra ele. Eu não fui ainda. Você gostou do filme? Você não foi ainda? Assiste, assiste, Medina. No final, manda uma mensagem assim na hora, pra ver o que você sentiu na hora. Que é muito forte. Mas, gente... Demora pra entrar, mas vai... A verdade, eu e o Brunão, gente... Direto nós temos reuniões, né? Eu falo pra Laura, minha esposa, o Brunão, falar pra Miriam. A gente tem uma reunião muito importante hoje. Realmente eu não posso nem trombar o ladrão. A Miriam falou assim... Quem você tá com o ladrão? Tá no cinema, né? Eu falei... Não, tô com o ladrão. Tipo, falou que a gente tá junto, tá no cinema. Não tem como, né? Mas é muito bom, né? Às vezes a gente, como goleiro... É um ótimo pastor. Eu não gosto de ficar falando isso vangloriando, mas... Nós tivemos quatro Copa Gás. Eu ganhei três. A quarta eu só não ganhei porque eu não estava aqui. Eu viajei. Eu tava na América e eles marcaram a Copa Gás na data. Você tá viajando agora. Eu tava viajando, então... Mas tudo bem, gente. Eu vou postar depois os troféus pra provar isso.